E aí galera, aqui é o Cadão, e hoje eu vim agradecer vocês de novo, porque a gente era 500, o silent da Silvanas antes, nunca é, outros cartas vai tentar sair, mas agora é mil mano, 4 dígitos, muito, muito, muito obrigado, amo todos vocês do fundo do meu coração, e quando eu falo que vocês entraram no meu coração na stream, é verdade, adoro todo mundo, vocês são muito legais, e lembrem-se, esse canal, não existiria se não houvesse em você, eu tenho que falar oi para vocês sociais, esse canal, foram vocês que me ajudaram, vocês que estão aí desde o início, não é o primeiro, não é o milésimo, todos vocês são importantes, então muito obrigado. E hoje, a gente deu uma aceleradinha, e o que aconteceu, desde o início, até agora, com as novas coisas, novos jogos, é o bloco, o bosta está no meio, a gente vai puxar ele aqui, vocês tem estado comigo, com todo mundo, me ajudando, principalmente em stream, coisas que eu não sei, a gente troca informação, é muito bacana, E lembrem-se, aqui é um lugar, que vocês vão poder ter informação, e também de um jeito divertido, mano, você tomou já dois tiros, ó, pra você ficar tranquilo, ó, Lembrem-se que isso também é um jogo, vocês precisam se divertir, e eu adoro que vocês se divertam na stream, eu gosto de ver vocês se divertindo, Aqui, tem muita gente que sofre, seja, não é bullying, mas é um tipo de agressão na internet, principalmente no Heroes of the Storm, eu não quero que isso aconteça, Essa nossa pequena família, eu quero que seja uma coisa imensa, mas que as pessoas se divirtam em primeiro lugar. Certo? Então, gente, de verdade, do fundo do meu coração, muito obrigado a todo mundo, todos, todos, que me ajudam dentro e fora do jogo. Então, eu sou Cadão, eu fico por aqui, rumo aos 5 mil, e valeu!